Quando o sol acordou, eu também despertei E fiquei desesperado, não te vi do outro lado da cama Quando a noite chegou, eu parei pra pensar Se eu tivesse feito tudo diferente, estaria tudo bem com a gente A culpa é toda minha, eu sei Mas que culpa eu tenho de não conseguir te esquecer Mas eu não posso desistir O seu amor vou querer Não é justo, não aceito Tem tanta coisa pra rolar Mas eu não posso desistir O seu amor vou querer E assim me deixa Eu me perco Num mundo que nem sei me achar Não, não pode ser o fim Se acabou de começar Eu vou continuar aqui E te amando sem parar Quando o sol acordou Eu também despertei E fiquei desesperado Não te vi do outro lado da cama Quando a noite chegou Eu parei pra pensar Se eu tivesse feito tudo diferente Estaria tudo bem com a gente A culpa é toda minha, eu sei Mas que culpa eu tenho de não conseguir te esquecer Mas eu não posso desistir O seu amor vou querer Não é justo, não aceito Tem tanta coisa pra rolar Mas eu não posso desistir O seu amor vou querer E assim me deixa Eu me perco Num mundo que nem sei me achar Não, não pode ser o fim Se acabou de começar Eu vou continuar aqui E te amando sem parar Eu não posso desistir O seu amor vou querer E assim me deixa Eu me perco Num mundo que nem sei me achar Não, não pode ser o fim se acabou de...